Zaja, bebê! Aja! Coração apaixonado Já dá pra ver onde a saudade mais bateu Esse sorriso me engana seu filho, não eu Tá claro que sua decisão de me deixar Já ficou pra baixo, já falei que eu acho Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdendo as promessas O que a sua boca fala, seu coração acontece Bebidas, noitadas, ficadas erradas Aja colírio pra esse olho vermelho Você chorou o mês inteiro Aja copa, faz que eu desço uma expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega, não tá assim E vai vir lá se não montar ligeiro pra mim Aja colírio pra esse olho vermelho Você chorou o mês inteiro Aja copa, faz que eu desço uma expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega, não tá assim E vai vir lá se não montar ligeiro pra mim Já dá pra ver onde a saudade mais bateu Esse sorriso me engana seu filho, não eu Tá claro que sua decisão de me deixar Aja colírio pra baixo, já falei que eu acho Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdendo as promessas O que a sua boca fala, seu coração acontece Bebidas, noitadas, ficadas erradas Aja colírio pra esse olho vermelho Você chorou o mês inteiro Aja copa, faz que eu desço uma expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega, não tá assim E vai vir lá se não montar ligeiro pra mim Aja colírio pra esse olho vermelho Você chorou o mês inteiro Aja copa, faz que eu desço uma expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega, não tá assim E vai vir lá se não montar ligeiro pra mim Vai com calma aí, moça Acabei de terminar Hoje eu tô igual criança Faz sim, faz sim de enganar Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro Eu não tô 100% Mas não vou negar que lá no fundo eu tô quase cedendo Mas a minha vontade tá perdendo o medo Me fala isso que vale a pena A gente se beijará agora Ou vai ser só um esquema Que você dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui a um mês e pouco igual eu tô agora Me fala isso que vale a pena Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro Me conhece primeiro Porque eu não tô 100% Mas não vou negar que lá no fundo eu tô quase cedendo Mas a minha vontade tá perdendo o medo Me fala isso que vale a pena A gente se beijará agora Ou vai ser só um esquema Que você dá uns abraço e depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui a um mês e pouco igual eu tô agora Me fala isso que vale a pena Me fala isso que vale a pena Tchau